Olá! Sinais que as veias do seu órgão estão entupidas. Na maioria dos casos, estes sinais se manifestam na qualidade das ereções e o paciente começa a ver sinais óbvios de que algo está errado. E o problema é estar ligado diretamente ao entupimento das veias. E quais os principais sinais que indicam que tem veia entupida no seu órgão por isso que suas ereções estão com a baixa qualidade? Primeiro sinal, ereção fraca. É quando você notar que as suas ereções estão bem mais fracas, não estão rígidas como antigamente e o órgão sempre está meio molenga quando você está tendo uma relação sexual. Este é um sinal bem claro de que suas veias podem estar entupidas. 2. Sustentar a ereção. É quando você até tem uma ereção de potência, de qualidade, porém, no meio do ato sexual, ou um tempo depois, você não consegue manter ela rígida como estava. Aí a ereção começa a enfraquecer, o órgão começa a ficar meio mole. E você não consegue ativar essa potência máxima novamente. E infelizmente termina a relação com o órgão malenga. Começa bem a ereção, firme, rígida, mas você não consegue mantê-la até o fim do ato sexual. 3. Quando você percebe que nunca fica duro. Não adianta, você tenta, até você tem uma vontade até incontrolável, você está cheio de tesão, digamos assim, porém, você não consegue uma rigidez total. Sempre o órgão está molenga, sempre meia-vida. Você consegue penetração, mas nunca consegue aquela rigidez plena que realmente dá prazer. Então, quando você nota isso, também é um sinal bem evidente que as suas veias estão entupidas. 4. Quarto sinal. É quando você nota que o seu órgão não tem mais aquela coloração avermelhada de antigamente. O seu órgão passa a ter uma cor pálida, acinzentada. Mesmo que você passe um óleo pra dar um lustre, digamos assim, brilhar, você vai notar que não tem mais cor viva. É sempre aquela cor cinzenta ou pálida. Também é um sinal bem claro que não está tendo circulação nesse órgão e suas veias estão entupidas. Estes são os principais sinais relacionados às veias do órgão, que indica que elas estão entupidas, seja com placas grandes ou pequenas de gordura. E isso está atrapalhando o fluxo sanguíneo dentro desse órgão. E para isso melhorar, você precisa se ajudar. Melhorar a sua alimentação, passar a comer direitinho, se exercitar, perder barriga, diminuir o peso, cessar o tabagismo, controlar o diabetes. Tendo esses cuidados básicos, com certeza você vai melhorar essa circulação e essas veias vão nos entupir. E você vai ter a eleição plena e dificilmente vai falhar ou ficar meia vida. Estes são os principais sinais e este é o procedimento para você melhorar. Agora se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me diga como está a tua situação. Deixe seu like aqui embaixo para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se tem mais vídeos na tela, continue nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima!